Então pessoal, vou mostrar para vocês desenhos de implantação na escala 1 para 500 e 1 para 200. O primeiro, 1 para 500, vai mostrar o edifício dentro do seu lote e o lote em relação ao seu contexto imediato. Nisso esse desenho se assemelha aos desenhos de situação que compõem o projeto legal, que correspondem à relação do lote com o seu entorno. A posição do lote na quadra, etc. Mas aqui a gente não vai marcar a posição do lote em relação a outros lotes, ou o fim da quadra, ou a posição na estrada. É mais em relação ao seu contexto, aos elementos do contexto natural imediato. Quer dizer, lagoa, faixa de areia, mas também a gente vai marcar aqui aspectos legais do tipo área não edificante e também a posição da rua. Então, são aspectos que fazem parte da compreensão do contexto do projeto. Na 1 para 200, a gente vai mostrar o desenho de cobertura também. Mas vamos lá primeiro na 1 para 500. Então, eu vou marcar primeiro com uma 0,3 contorno do edifício. O edifício é quadrado, ele tem um pátio, portanto uma subtração no volume. E aqui existe um deck, uma área que é um volume baixo, é um plano elevado do solo. Aqui existe um caminho, que ao chegar na faixa de areia se torna uma espécie de trapiche. E aqui também existe um caminho. A gente pode fazer também um segundo caminho aqui. É uma área pavimentada. A seguinte sequência. Primeiro a gente vai marcar o contorno do volume mais alto. E essa vai ser a linha mais forte. Para a gente conseguir entender qual é o objeto edificado, aquele que se ergue do chão, dentro do nosso desenho. Observem que também o pátio foi marcado com a mesma linha de contorno do edifício. Portanto, eu estou marcando as arestas finais do volume com essa linha mais forte. As linhas seguintes são relativas a volumes baixos e aos contornos físicos do terreno. Estou falando de muros e cercas. Então a gente vai representar o muro do limite com a rua, o muro lateral em relação ao vizinho, com duas linhas paralelas. Eu fiz aqui uma linha contínua para representar uma cerca e se trata aqui dos limites físicos. Não estou falando só do limite legal do lote. Estou falando de um objeto físico desenhado. Junto nessa mesma hierarquia, eu escolhi desenhar o deck, que é um objeto físico também elevado em relação ao chão. Não existe uma precisão em relação ao que é mais forte e o que é mais fraco. Talvez os muros devessem ser um pouquinho mais fortes que o deck, porque ele é baixo. Mas em todo caso, nenhum deles se equipara ao contorno do volume. Eu posso usar ainda a mesma hierarquia para representar a vegetação. Eu recomendo que vocês olhem no caderno de DA, técnicas gráficas para representação da vegetação. Eu vou fazer algo bem simples. Eu vou fazer uma representação só de contorno, parecido com o que a gente tem aqui no nosso desenho. Observem que eu rompi o espaço da mata ciliar e estou ampliando o posicionamento dessa vegetação para zonas que não estavam no desenho original. Também estou adicionando uma sequência de árvores aqui ao longo do caminho. Bom, na hierarquia seguinte, eu vou desenhar com uma linha mais fraca as pavimentações. Tudo aquilo que é mudança de piso. Então, eu tenho um caminho de chegada até o edifício, uma pavimentação para a chegada do carro aqui. É uma pavimentação que segue ao longo do trajeto que leva para a lagoa e que se torna uma espécie de trapiche que leva para um pequeno deck que toca lá na lagoa. Então, tudo isso aqui é um pouco mais fraco do que aquele deck que é mais elevado. Além disso, eu vou desenhar os limites físicos do terreno, que corresponde àquele pequeno desnível na relação do terreno com a faixa de areia. E aqui o limite da faixa de areia em relação à área mais profunda da lagoa. E vou desenhar também, no mesmo nível da pavimentação, a posição da via. Como eu não tenho o desenho dos lotes vizinhos, eu não vou seguir desenhando os limites dos lotes vizinhos, mas eu poderia. Agora, com linhas tracejadas, eu vou representar as informações de legislação que a gente tem no terreno. Recuos laterais, recuo frontal e a área não edificante, que corresponde à área de preservação na margem da lagoa. Com as linhas mais fracas ainda, eu vou representar as texturas de superfície, através de hachuras. Linhas paralelas para representar o deck. E poderia usar uma anotação semelhante para representar as telhas, caso minha cobertura fosse de telhado. Usaria ainda uma seta para indicar o caimento do telhado. Mas eu vou fazer algo diferente. Vou representar a cobertura através de uma hachura um pouco mais pesada, que dá uma superfície cinza, para também, dessa maneira, destacar o volume. Eu posso também representar a paginação das superfícies pavimentadas e a superfície de vegetação, de grama do terreno. Para isso, eu uso pontinhos, que eu tendo a concentrar nas zonas limite dessa superfície e tornar mais rarefeito nas áreas centrais. Com isso, eu economizo um pouco esse esforço de ficar fazendo pontinho. Outra coisa que pode ser feita para realçar o desenho e dar a sensação de volumetria é o desenho de sombras. Eu vou arbitrar que o sol está vindo aqui de noroeste, quadrante inferior esquerdo. Não é uma sombra precisa, ela é uma convenção visual. Então, ele vindo do quadrante inferior esquerdo, eu vou começar desenhando linhas fortes aqui no deck para dar a sensação de que aquele plano está, de fato, um pouquinho elevado em relação ao solo. E no caso do volume da edificação, eu vou jogar a sombra também a 45 graus até uma linha paralela que é distante do edifício, à mesma medida que a sua altura. Então, se o edifício tem 3,5 metros, eu jogo a linha paralela 3,5 metros para fora e uno com os cantos do edifício em 45 graus. Vou fazer o equivalente também aqui no pátio e vou preencher a superfície cujo contorno eu acabei de marcar com uma hachura bem escura. Justo onde ela passa, em cima do meu caminho, que também está um pouquinho elevado em relação ao chão, eu vou fazer a sombra recuar um pouquinho, porque ela bate antes no elemento elevado e depois no solo. Então, com essa técnica, eu dou a sensação de que aquele volume do edifício se destaca em relação ao chão do meu terreno. É um efeito bastante interessante usado em desenhos de implantação. Algo semelhante pode ser feito em relação à vegetação. Eu vou optar aqui por apenas fazer uma linha um pouco mais forte, não fazendo sombra projetada pelo volume da árvore, mas simplesmente uma linha um pouco mais forte que ajuda a dar uma certa sensação de volume para aquela massa vegetada. Isso é para evitar que a sombra projetada das árvores comece a tapar a presença do edifício. Então, não se trata aqui de uma realidade da sombra projetada, mas sim de um efeito para dar a sensação de tridimensionalidade aos volumes. Finalmente, a gente não pode esquecer de indicar o norte e de trazer a escala gráfica embutida aqui no desenho. Vou fazer o último realce aqui e botar um papel aqui embaixo para a gente ver o resultado final sobre o papel manteiga. Espero que tenha ajudado e incentivado vocês a fazer um desenho caprichoso. Boa sorte, galera!